Há custo para sua empresa migrar para o mercado livre de energia? Se sua empresa está considerando migrar para o mercado livre de energia, você deve estar se perguntando quanto custa esse processo. É importante deixar claro que a sua empresa precisa contar com a ajuda de um especialista para analisar se é viável a migração para o mercado livre. Nessa análise será avaliado o contrato com a distribuidora, a fatura de energia e o estado da sua cabine primária. Normalmente, os custos de migração são baixos ou até mesmo nulos. Se houver investimento, ele é recuperado em um período que varia de 1 a 4 meses. Quando necessário, esses custos são para adequação do sistema de medição de energia. Mas pode ser que a sua empresa já tenha tudo isso padronizado. Dessa forma, o investimento é praticamente zero. Migre para o mercado livre de energia com a Engie, reduzindo sua conta todos os meses. E aí